E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mikeios. Hoje vou mostrar pra vocês aqui essa parte da cidade, a orla de Bullyheads, onde a galera gosta muito de vir, gostam de vir pra praia, gostam de vir também, tem bastante restaurante ao redor aqui dessa parte. Eu, graças a Deus, moro 10 minutos pedalando, então é bem pertinho. E aí eu vim, decidi fazer esse vídeo pra vocês mostrar como é que é a vida aqui na Austrália no dia de domingo. Agora estamos na primavera, que tá mais ou menos 25 graus, tá ventando bastante, tem uma brisa boa, então não tá aquele dia, sabe, com sol e muito quente. A água tá maravilhosa, não tá uma água gelada também. E o verão é um pouquinho mais quente, chega a 30, 35 graus às vezes de dia e 24, 27 graus à noite. No inverno é um pouquinho mais frio, 18, 20 graus de dia e a noite faz uns 12 graus. chove mais no verão do que no inverno. Engraçado. É igual o Brasil, na verdade. Assim, o norte, né, que eu sou do Pará. A Irlanda já é totalmente diferente, né, chove mais no inverno, mas no verão também chove, então chove sempre. E graças a Deus, morando aqui nessa cidade, tendo uma qualidade de vida que eu sempre busquei aí pra Deus, gostava da Irlanda também. A Irlanda tem o seu ponto positivo, tem o seu ponto negativo, que não tem muito esses dias de sol assim, mas tem o seu ponto positivo, que é um lugar muito bonito também, com belezas naturais. Eu gostava dessa parte, gostava de morar lá e ir pras montanhas, como você já sabe. Então, aqui eu comprei uma bicicleta, a minha eu vendi, lá na Irlanda, e comprei essa bike aqui. Aqui não é um lugar muito seguro pra pedalar, assim, entre os carros, na verdade. Tem a faixa, ali tem a parte dos pedestres, mas não é muito legal, assim, né, andar na rua. Então, eu prefiro ficar aqui, andar tranquilo, devagar, mas não gosto de andar muito com os carros, não. Lá na Irlanda é totalmente diferente, bem mais tranquilo pra você pedalar, pra onde você quiser tem ciclovia. Aqui não tem, aqui é bem igual ao Brasil, na verdade. Eu sei que tem algumas partes no Brasil que tem ciclovia, mas em Brasília, onde eu tava morando, não tinha não, tá. Então, essa parte aqui é uma parte que a galera gosta muito de vir pra ver o pôr do sol e surfar também. Então, as pessoas vêm fazer piquenique, vêm com a família, vêm com os amigos, vêm ler um livro. E aí, olha só como é que tá o dia. Lindão, com esse céu azul e esse mar também, e as ondas. Ah, isso aí é coisa linda de Deus. Então, aproveitar aqui esse momento e mostrar pra vocês que tá... O sol é importante, hein. O sol é muito importante na nossa vida. Sem o sol, a gente não é muito feliz, vou ser sincero. Dias nublados são bons ali, um ou dois dias, mas sempre é pesado. E aí, olha só... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí